Olá, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo. A gente sempre destaca aqui no programa o uso de inseminação artificial em tempo fixo em bovinos. Mas essa técnica também pode ser usada em búfalos? Nossos telespectadores pediram e hoje a gente responde essa e muitas outras perguntas no quadro Em Discussão. O programa está no ar! A gente abre essa edição com uma técnica que cresce no Brasil, a indução de lactação. As falhas reprodutivas estão entre as principais causas de descarte involuntário de animais na pecuária leiteira. E a indução de lactação é uma ferramenta eficiente para a vaca, mesmo não estando preen, produzir leite. Para dar leite, a vaca precisa em condições normais, parir. Mas muitos são os problemas enfrentados pelo produtor para garantir os partos. Uma fêmea com um problema reprodutivo pode permanecer vazia por meses. E nenhum produtor quer isso, não é? Uma alternativa eficiente para garantir uma maior vida útil a esses animais é a técnica de indução de lactação. Esse trabalho, que pode restabelecer a produção de leite, é desenvolvido aqui na Fazenda Três Pontas desde 2014. O médico veterinário orienta o funcionário da fazenda sobre o procedimento. O protocolo consiste na utilização de produtos que simulam a variação hormonal que ocorre naturalmente nas últimas semanas de uma gestação. Se nós temos uma vaca com uma falha reprodutiva, ou a gente descarta, ou nós emprenhamos, esperamos nove meses para ter o retorno dela, ou nós temos uma terceira opção, que é já colocar ela no leite em 21 dias. O produtor de leite Alexandre está satisfeito com o resultado alcançado na técnica. Em pouco tempo, a fazenda já conseguiu números significativos, que tornam o custo-benefício viável. Com a indução de lactação, eu consegui um retorno de leite para o rebanho. Onde hoje eu já tenho experiência de 90 animais com média de 26 quilos de leite produzido na indução. Para que a fazenda tenha sucesso com a indução de lactação, é importante que as fêmeas estejam em boas condições sanitárias e nutricionais. Além disso, deve ser respeitado o período seco de no mínimo 60 dias entre as lactações, para oferecer um descanso a esses animais. É fundamental também a avaliação do médico veterinário para identificar quais fêmeas estão aptas para a técnica. Essa lactação que foi induzida, 70% dos animais, 70% ou 80% ainda voltam em lactação, com 90% do potencial produtivo dela. Hoje em dia, o que paga a conta, principalmente na atividade leiteira, é o leite. Então, com a indução de lactação, é interessante. Música Agora eu tenho uma novidade para o produtor de leite. Já está disponível em todas as revendas do Brasil, o Ciprolaque Vaca Seca, a boa notícia contra mastite no período seco. Esse produto trata as mastites subclínicas e previne as mastites clínicas. Quer saber onde encontrá-lo? Então, entre em contato pelo 0800 941 2000. Você pediu e ouro fino em campo? Atende! A inseminação artificial em tempo fixo é uma das técnicas reprodutivas mais utilizadas no Brasil. No programa, a gente sempre traz os benefícios para quem cria bovinos. Mas é possível também fazer a IATF em bubalinos. Esse é o assunto em discussão. Música Hoje o quadro em discussão recebe Ronei Ramos. Ele é médico veterinário e especialista em reprodução bovina. Olá, Ronei. Que bom tê-lo aqui. Oi, Juliana. Oi a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui de novo no Oro Fino em Campo. Bom, Ronei. Então, para começar o nosso bate-papo, sua especialidade é reprodução bovina. Mas hoje o assunto é IATF em bubalinos. Como está a técnica nesse tipo de animal? Bom, a técnica hoje, a tecnologia, ela está bem estabelecida. Mas ela ainda não está totalmente divulgada e totalmente sendo utilizada nas propriedades que criam bubalinos. Assim como ocorre, por exemplo, hoje em bovinos. A técnica está bem estabelecida. As pesquisas ajudaram a montar um cronograma, uma estratégia, para que a gente tenha bons resultados. Mas ainda algumas limitações e o próprio conhecimento das possibilidades dessa técnica limitam a utilização hoje nas propriedades que criam bubalinos. Então, é mais falta de informação. Não só falta de informação, mas também algumas peculiaridades. Hoje a gente sabe, por exemplo, que as opções de seme no mercado para bubalinos é muito mais restrito quando a gente compara com bovinos. Então, essa é uma das grandes limitações, entre outras, que impossibilitam a utilização da técnica em larga escala. Bom, falando em taxa de preenche, é mais desafiador aumentar a taxa de preenche em bubalinos do que em bovinos? É sim, Juliana. Na verdade, uma das limitações que é um grande problema em bubalinos é a questão da sazonalidade. Diferente do que ocorre em bovinos, que a gente consegue ter um manejo reprodutivo durante todo o ano, em bubalinos, eles têm uma característica de apresentar anestro durante uma condição que a gente chama de estação desfavorável. Os animais apresentam essa condição de anestro e, consequentemente, nesse momento é mais difícil fazer a concepção desses animais. Consequentemente, quando a gente fala no final de estação de monta, a taxa de preenche é mais difícil a gente trabalhar comparado a bovinos. Então, o anestro em búfalas é diferente do que em bovinos? Quando a gente fala em anestro e tenta comparar bovinos e ovinos, a gente fala de coisas diferentes. Geralmente, quando fala em anestro em bovinos, a gente está falando daquele anestro pós-parto. Ou seja, ela capariu e ela tem um anestro pós-parto que dificulta a retomada da reprodução dela. Em bubalinos, isso também ocorre, mas além desse tipo de anestro pós-parto, nós temos um anestro estacional, que é aquele período onde o animal não tem a capacidade cíclica normal dele. Se a gente pensar hoje, por exemplo, em bubalinos, nós pensamos na estação favorável, a estação que ele tem uma atividade cíclica, é no outono e início do inverno. Agora, de agosto a fevereiro, aí nós temos uma condição onde os animais não apresentam ciclicidade normal. Muito bem. Então, só para deixar claro, quem não está familiarizado com o termo anestro, anestro é aquele período pós-parto que a vaca não cicla. E, Ronei, qual é o tratamento, então, para o anestro em búfalas? Na verdade, falando em tratamento e como estratégia, a melhor forma seria usar protocolos de ATF para que a gente consiga fazer a inseminação, mesmo quando esses animais naturalmente não estão ciclando. E a gente tem diversas estratégias. Uma estratégia muito interessante seria usar protocolos específicos para o momento da condição desfavorável, onde os animais apresentam anestro, e outra seria usar um outro protocolo no momento favorável. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em uma condição favorável, a gente pode usar um protocolo óbvio sim, que é aquele protocolo à base de GNRH, próstata glandina e GNRH novamente. Isso consegue ter boas taxas, bons índices na estação favorável, quando o animal está ciclando. Quando o animal está em anestro, que é nessa condição desfavorável, a gente pode utilizar um protocolo à base de estrógeno e progesterona, seguindo um protocolo muito parecido com o que a gente recomenda para bovinos. Utilizando essa estratégia de protocolos para cada categoria, a gente consegue manter a faixa dos 50% de taxa de concepção em ambas as condições. Muito bem, Ronei. A gente vai fazer uma rápida pausa, porque o Orofino em Campo vai para um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta. Do nascimento ao abate, ou reprodução, garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O Programa Sanitário FOSS respeita cada fase do animal, com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa Sanitário agora tem marca. FOSS. Seu rebanho em ótima fase. O Orofino em Campo está de volta. E hoje o assunto do quadro em discussão é o uso de IATF em gubalinos. É isso mesmo. Essa técnica também está crescendo nessa categoria de animais. Sobre esse assunto, eu converso com o Ronei Ramos. Ele é médico veterinário, especialista em reprodução bovina. Ronei, então, retomando o assunto, existe alguma particularidade em búfalos, além da IATF? Sim. Além dos protocolos que nós falamos, Juliana, de alteração em gubalinos, algumas características de manejo são características desses animais. Existem várias. Uma que nós podemos citar, por exemplo, seria principalmente na questão das novilhas, que tem um aparelho reprodutivo de tamanho menor, a gente, por exemplo, tem uma certa dificuldade de utilizar o aplicador de sêmen de bovino padrão. Então, nesses casos que a gente tem escutado no campo, qual que é a estratégia que eles utilizam, uma estratégia interessante seria usar o aplicador de ovino. Então, seria uma estratégia de um aplicador um pouco menor, que vá se adequar bem às novilhas. Algumas outras características intrínsecas dos animais, como, por exemplo, em bovinos é muito característico que a gente vê aquele muco durante o cio, né? Em bubalinos a gente não vê isso normalmente, a não ser que a gente faça uma preocupação, no momento daí é possível determinar. Então, essas características são um pouco diferentes em bubalinos. Bom, você falou das novilhas. É possível fazer IATF em novilhas? Sim. Tanto as novilhas quanto as primípras, elas também podem ser feitas a IATF. Obviamente que, assim como ocorre em bovinos, quando a gente fala em primípras, que é aquela categoria em desafio, que é a categoria mais difícil de emprenhar, as taxas podem ser um pouco inferiores. A gente fala aí em taxa de concepção de 50%, quando a gente fala em primípras, dependendo da condição, a gente chega de 35% a 40% de concepção. Então, tem uma queda, mas sim, é possível fazer. Nas novilhas também é possível fazer com taxas adequadas, mas levando em consideração essa questão do aparelho reprodutivo aí, que ele é de menor tamanho. Então, algumas adequações são necessárias. Ronei, muito bom o seu bate-papo, porque afinal a gente fala muito de IATF aqui no programa, mas sendo usada em bovinos, né? Você vindo aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas com relação a bubalinos, foi muito bom. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e espero ter contribuído aí. Bom, o assunto do quadro em discussão de hoje foi IATF em bubalinos, mas você pode sugerir temas para o quadro em discussão, é muito fácil. É só mandar um e-mail para ourofinoencampo, arroba ourofino.com. Sua sugestão será muito bem-vinda. Época de vacinar o rebanho contra a febre aftosa também é época de vemefugar o animal. Então, otimize manejo. Veja a solução voz indicada para quem tem animais em terminação. Na terminação, o desempenho dos bovinos é colocado em prova e desta vez o desafio é ainda maior. Os animais têm poucos dias para ganhar peso e nada pode prejudicar a performance. A estrutura deve ser diferenciada com água potável e a alimentação deve estar sempre disponível, seja no sistema pasto ou em confinamento. Nos dois casos, as verminoses podem ser as vilãs da criação. Estudos indicam que o Nelore, sem qualquer tipo de cuidado, pode deixar de ganhar até 20 quilos. Imagina então se multiplicarmos esse prejuízo no rebanho. Se for confirmada a presença da cisticercose na hora do abate, os danos financeiros são ainda maiores. A desvalorização da carcaça pode ser total se forem encontrados mais de 10 cicercos vivos. A solução é um programa sanitário composto por vacinas e a vermifugação do rebanho, com voz rico ou voz produce. Essa fase de engorda e terminação é muito importante porque é o final do ciclo, é todo o resultado da cria e da recria. Então é agora que o animal vai expressar o verdadeiro potencial genético dele. Nesse período, o maior desafio é o desafio com a verminose causada pelos vermes redondos, como a cisticercose. Então um protocolo realizado com voz rico, em três aplicações com intervalos de 30 dias, vão combater esse problema e vão diminuir o prejuízo que o produtor teria se tivesse problema de cisticercose. Agora um convite para o produtor de leite de Goiás. Acontece até amanhã a Tecnoleite, feira promovida pela cooperativa mista dos produtores de leite de Morrinhos, a Complei. A Orofino Saúde Animal é patrocinadora e está com instante no evento. Quem visitar o lugar vai conhecer as novas soluções da empresa para a pecuária de leite. Pactofuros, ciproláquia vaca seca, isococis ruminantes e muito mais. O especialista técnico da Orofino, Marcelo Fackenhaus, vai apresentar os resultados desses produtos numa palestra nesta sexta-feira. Confira toda a programação da Tecnoleite no site que está na sua tela. Um abraço para todos da Complei. Atenção para você, pecuarista, que ainda vai vacinar o rebanho contra a febre aftosa. Amanhã, às 11h30 da manhã, hora de Brasília, tem Orofino em campo ao vivo. Eu vou receber o médico veterinário da Orofino, Marcos Buzo, que vai falar sobre manejo, a importância de proteger o gado também contra as clostridioses e ainda vermifugar o gado. O convidado vai tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. Então, participe! O telefone para contato é 0800-941-2000. Você é meu convidado especial. Compromisso assumido, hein? Até lá! Tchau! Tchau!